Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Banda Marcial Torquato de Castro, em julgamento! A CIDADE NO BRASIL 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 E o show não pode parar, pois vem aí a banda marcial da Escola Estadual Jornalista Costa Porto. Legenda por Sônia Ruberti